Perdi a conta De quantas noites Passei sem sono acordado Lembrando por dentro Me perguntando que a tristeza Não é lembrar dos que se foram em paz Mas sim dos que ficaram e não vivem mais Quero voar, mas ninguém me ajuda a fugir Dessas correntes que aprisionam tudo por aqui Causando limitação mental Nas multidões impedindo Que entendam a mensagem dos refrões Que há anos clamam por um revolucionário Que lute pelos direitos prioritários Que faça reacender a chama da esperança Que resgate os sonhos perdidos da infância De um povo que já nasce com calo nas mãos Petróleo no sangue Ódio na mente concreto no coração Que herdou dos negros do décimo oitavo século A decração da elite E o frio do cemitério A luta continua Continua A vida está distante Desenquei minha frente Mas eu sigo a dia A luta continua A vitória está distante Sei que não é fácil Mas sigo adiante A atitude é a chave pra vencer a missão Trabalho, projeto, família Muita disposição Vitória ou derrota Sigo firme e passo reto Mas não entrego com muita calma Prospero Assim eu continuo Obstáculos superando Sorrindo, chorando, lutando Caindo, levantando É isso aí parceiro Minha vida não é diferente Tô sempre derrubando Barreiras pela frente Se a missão for lançada Pego a minha arma Vou lutando contra o tempo E vencendo a caminhada O bagulho ficou louco Não vou acomodar O tempo passa rápido Tenho que acompanhar Conquistar Espaço, eternizar História Quanto mais difícil a luta Mais gostosa a vitória A luta continua Continua A vitória está distante Desenquei minha frente Mas eu sigo adiante Abriu o descanso Sobre brindas de calma Mas eu sei Abriu o corpo Não aperto o coração Mas eu sigo adiante Mas eu sigo adiante Legenda Adriana Zanotto